Aqui firmeza, aqui só tem gente bamba Em Palmares é que mora o samba Alô bateria, alô Palmares, a hora é essa? Vou contar a história dessa gente que lutou, quebrou corrente E venceu, trouxe aqui essa galera pra sambar na passarela e fazer o carnaval Muitos anos se passaram, há como as coisas mudaram Como eu sonhei com Palmares nessa terra O amor vencendo a guerra e balançando a multidão Viajei nesse navio negreiro Hoje mostro o meu rosto verdadeiro Nas canções verdadeiras e do mirimbau Surge o ar da poeira, arte marcial Luta de libertação, fez meu povo e união Ser livre da extravidão Sou peito, sou peito Sou comandante daqui Eu sou guerreiro, sou forte, sou alegria Do sorte, eu sou guerreiro de zumbi Sou eu, sou eu Sou comandante daqui Eu sou guerreiro, sou forte, sou alegria Do sorte, eu sou guerreiro de zumbi Sou eu, sou eu Quem vai contar pra você Que eu deixei de ser escravo Para ser advogado, médico e professor Atenção para nós, estamos aqui Se for falar de amor, vou falar de mim Eu sou o grito de palmares Eu sou carnaval Eu sou unido a meu povo na vida real Eu sou amor, sou alegria Sou pacista e bateria Sou zumbiista e mortal E no esporte Eu sou rei da música Sua expressão Sou mambo, braço, jamelão Sou quem vai fugir Você me conta na internet Quanto com, quanto br Vendo e embora do Brasil Sou eu, sou eu Sou comandante daqui Sou comandante daqui Eu sou guerreiro, sou forte Sou alegria Do sorte, eu sou guerreiro de zumbi Sou eu, sou eu Sou comandante daqui Sou comandante daqui E eu sou guerreiro, sou forte, sou alegria, tô forte, eu sou guerreiro de zumbi Sou eu, sou eu, quem vai contar pra você? E eu deixei de ser destrago, para ser advogado, imédio e professor Atenção para nós, estamos aqui Se for falar de amor, vou falar de mim Eu sou o grito de palmares, eu sou carnaval Eu sou unido a meu povo, na vida real Eu sou amor, sou alegria, sou fascista e bateria, sou zumbista e mortão E no esporte, eu sou rei da música, sua expressão Sou mano, braço, jamelão, sou de refugio Você me conta na internet, ponto, 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 bem, dentro e fora do Brasil Sou eu, sou eu, sou o bom andante daqui Eu sou guerreiro, sou forte, sou alegria, tô forte, eu sou guerreiro de zumbi Você me conta na internet, ponto, bem, dentro e fora do Brasil Você me conta na internet, ponto, bem, dentro e fora do Brasil Você me conta na internet, ponto, bem, dentro e fora do Brasil